Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal e eu vou falar sobre vestimentas, figurino, moda. Ah, então vocês estão pensando que é sobre filmes que eu vou falar hoje? Não, é sobre livros, construção de personagens e o papel da vestimenta caracterizando cada um deles. Mas, interessante, não? Pois é, é sobre isso, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem lá no Instagram, que tem conteúdos menores. Tem também a newsletter com link sempre na descrição do vídeo. Ela é gratuita, fala de romance suspense, meus gêneros prediletos. E hoje é moda, fashion, beleza, roupas. O que isso tem a ver com livros? É interessante, né? Eu parei pra pensar nisso ontem, quando eu tava combinando a minha próxima live com a Elô, que vai acontecer na quinta. Me sigam lá no Instagram, que vocês vão ver a live que a gente tá programando. E a Elô trabalha com moda, com estilo, com beleza. E ela me perguntou, Ah, e o que a gente pode falar sobre esses temas, linkando com o seu novo livro? Ela falou isso, moda? Eu falei, gente, eu acho que não tem um link direto. E aí eu parei por aí, a gente foi combinando que a gente ia conversar e beleza. Passado um tempo, eu comecei a lembrar de trechos do meu livro. E me surpreendi o quanto a moda, a vestimenta, é importante na caracterização de um personagem. E eu usei isso de forma um tanto inconsciente. Eu usei pra caramba no meu livro. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns trechinhos. Mas antes, queria mostrar esse livrinho pequenininho aqui. A história do vestuário do Ocidente. Pra gente começar a se familiarizar um pouco com essa história na construção de personagens. Porque quando a gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, a gente tá escolhendo um monte de coisas. A gente tá tomando uma atitude política, a gente tá usando símbolos, a gente tá tentando representar alguma coisa. Então, vestir uma roupa não é só se agasalhar. Também é claro, essa é a função primordial da vestimenta. Mas quando a gente fala na sociedade moderna, pensa nessa sociedade moderna que a gente vive, a roupa, ela vai muito além de um agasalho. Eu vou ler aqui pra vocês um trechinho sobre o vestuário. O vestuário também satisfazia um desejo de representação. Enfeitar-se com adornos era identificar-se a outra criatura animal, Deus, herói ou homem. Essa identificação real nos primitivos é mítica nos seres evoluídos. O teatro que se originou das representações sagradas é a expressão fundamental desse sentimento. Isso aqui é só um trechinho, gente, de toda a importância da moda, do vestuário, toda a representatividade que isso tem na nossa vida. É a nossa expressão. Então, quando a gente está muito alegre, a gente coloca roupas coloridas. Se a gente está mais circunspecto, mais ensimesmado, a gente pode optar por roupas mais escuras. Os rituais sagrados exigem uma indumentária específica. Reis e rainhas se caracterizam como tal. O exército, os militares, a roupa, as patentes, elas ficam à mostra. Chapéus, coroas, tiaras, acessórios, todos eles significam alguma coisa. Além de nos aquecer, nos proteger do frio, do calor, da chuva, eles também significam algo. E quando a Elô me perguntou como eu tinha... Vou colocar o livro para cá. Como eu tinha colocado moda, beleza na minha história, a priori eu falei, não, nem pensei nisso. Lê do engano. Eu coloquei para caramba. E eu uso a moda para traçar paralelos também. Para dar profundidade, veja, eu uso o exterior desse personagem para dar profundidade a ele. Porque as escolhas refletem os seus sentimentos. Refletem as suas posições na vida, as suas ideias, as suas características. Nada melhor que usar a moda e a vestimenta para ajudar a caracterizar personagens. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Eu estou até com o computador aqui para que eu possa olhar exatamente o que vocês também vão enxergar. A começar pela protagonista de Nas Névoas da Tempestade, Beatriz Forman. Ela é muito básica. Sempre foi muito básica. A história começa no prólogo quando ela ainda é adolescente. Mas logo no primeiro capítulo, ela já está com seus 26 anos de idade. Mas vamos observá-la aqui, nesse primeiro momento do prólogo, ainda nos seus 17 anos, como ela se veste. E vamos ver também um pouquinho mais para frente na história. Olha, olhem só. O moletom marinho e a camiseta branca, ostentando o colégio nobre da região, não escondiam a singularidade da garota. Ruiva, amava seus cabelos, mas dispensaria os cílios quase brancos e assadas, frequentes motivos de bullying. Aí a gente já percebe que ela é uma adolescente, cursando o final do ensino médio. Ela é ruiva e ela gosta e não gosta de ser ruiva. Algumas das características, como a pele sardenta, a irritam muito porque ela sofre bullying com isso. Olha quanta coisa a gente já viu na descrição. O moletom, a camiseta branca, uniforme. Ela é uma adolescente que talvez esteja como parte dos adolescentes, uniformizados. Tentando também se mesclar aos demais adolescentes, até seu grupo, até sua tribo. Enfim, então a gente já começa nos primeiros parágrafos, através da moda, através de uma característica, a entender o que vai por dentro desses personagens. E aqui, mais pra frente, na história, o que a gente vai encontrar? Eu só tenho jeans, tênis, cílios transparentes e 1,63m de altura. Olha, aqui é uma fase mais avançada da história. Ela recebe um convite pra ir a uma festa. Uma festa tipo red carpet. E ela não se sente preparada pra isso. Por quê? O que ela tem na bagagem dela? Tênis e jeans. É isso. Ela é básica. Ela reflete algo com esse tipo de comportamento, com esse tipo de escolha. Ela se esconde, ou ela acha que não merece mais. Ela tem aí uma série de ideias que se refletem num estilo muito básico de ser. Aí eu quero avançar um pouquinho pra gente ver a contraposição disso, que é a antagonista, a vilã da história. Olha, Mércia Vazquez, ela é o oposto da protagonista. Ela é muito mais extrovertida. Ela é muito mais aberta pro mundo. E ela mostra isso nas roupas dela. E aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre ela, mostrando trechinhos do livro. Mal dá pra entender que minha calça era uma clochá nas imagens. Nem precisava da barra italiana, que deixa muito mais elegante. Olha, aqui o ângulo da minha bolsa Kelly Pink ficou melhor. Olha quanta informação a gente tem numa frase que ela tá fazendo. Depois de uma das confusões que ela provoca na história, ela como vilã, ela é bem propensa a criar situações difíceis, a cometer uns erros e fazer estardalhaços. Mas ela se veste impecavelmente e usa ícones da moda. Por quê? Quando a gente pensa que reis e rainhas têm uma indumentária específica, por que eles usam isso? Pra mostrar poder. Usar a coroa no alto da cabeça provavelmente significa uma conexão com algo superior. E poder, dinheiro, por isso é ouro, brilhantes, pedras preciosas. Veja, aquela indumentária, ela tem uma representatividade, uma simbologia que a gente entende sem pensar. A gente bate o olho e sabe que tá vendo uma cena da rainha na TV, por exemplo. Ou quando a gente tem a chance de presenciar uma cena dessas. Enfim. E aqui a Mércia, ela faz uso disso. Como ela não é uma rainha, ela é uma influenciadora, é uma ex-influenciadora digital. Ela usa ícones da moda. Veja, ela observou o tipo de calça que ela tava usando. Era uma clochá com barra italiana. Pra você ver o quanto ela se importa com esses detalhes. Pra mostrar que ela tá antenada. Que ela sabe como ficar bonita. Que ela é bonita. Aqui eu coloquei até uma fotinho. Que pode ser uma ideia de como ela seria. Mas, honestamente, durante o livro eu nunca descrevi o rostinho dela. A personagem, ela é descrita pelo que ela usa. O que ela quer impor. Porque ela quer mostrar que é elegante, que é bonita, que tem poder, tem dinheiro. Então, ela tem uma Kelly Pink. A Kelly é uma bolsa icônica da Hermê. Foi uma inspirada na Grace Kelly. Que acho que tava grávida na época. E usou esse modelo de bolsa pra esconder a gravidez dela. Consegui disfarçar um pouco. E esse modelo de bolsa se popularizou. Especialmente na Hermê. Que faz sob encomenda. Elas são feitas à mão, se não me engano, essas bolsas. E existe uma fila de espera por elas. Quando ela tem uma Hermê Kelly Pink, ela mostra o quanto ela é preocupada com esses detalhes. O quanto exibir, ostentar é importante pra ela. E o quanto ela tá antenada com a moda. E aqui a gente segue falando. É um Jimmy Choo arriscou se lembrando mais de Sex and the City do que da aula feita pela amiga. Aqui não é uma frase da Amércia. É a frase de uma investigadora de polícia. Que começa a investigar situações esquisitérrimas que a Amércia se envolve com a avó dela. Então, ela tá no hotel. Ela vai, se não me engano, no hotel onde a Amércia tá hospedada em Londres. E vai questioná-la sobre o que aconteceu no Museu Britânico. E aí, ela vendo que não consegue outras informações, ela percebe que se ela for pelo lado da moda, ela consegue um diálogo. E ela chuta o sapato que ela tá usando naquela ocasião. Ela pensa que é essa marca. E na verdade não é. Mas ela estabelece um contato com a Amércia. Então, veja, a Amércia, ela é o oposto da heroína. A gente vai ver que elas têm muito mais pontos em comuns do que a gente possa imaginar. Mas, de forma geral, elas se comportam de forma antagônica. E a roupa delas também é oposta. Eu uso jeans e camiseta e tênis e ela usa uma bolsa Hermé. Kelly Pink. Toda a roupa dela tem uma marca. E isso é bem interessante. Vamos seguir observando aqui o que a gente tem de interessante. Voltamos para a Beatriz Forma. É claro que todo personagem, durante a história, ele muda. Ele tem um arco dramático para que a gente tenha essa verossimilância com a vida. A gente tá mudando todo dia, aprendendo algo novo, sendo desafiado. Não é diferente para os personagens. Beatriz Forma. Aqui, a gente já vê num estilo totalmente diferente. Mas, para o final da história, ela é convidada para uma festa, como eu já tinha adiantado, tipo tapete vermelho. E ela precisa ir a caráter. Você também tem que se adequar às situações. Então, o vestuário, o figurino de um filme é fundamental. E num livro não é diferente. Então, veja aqui a descrição do vestido que ela usa nessa festa. Um longo preto, Vivienne Westwood Couture, valorizava cada curva da brasileira, acentuando-as. O espartilho, marca registrada da estilista britânica, foi usado como base no vestido de jacuar, com flores douradas esparsas, no corpete e na barra, que se abria com um toque sereia. O truque do espartilho modelava o corpo, permitia um decote mais ousado, acompanhado de alças finas caídas nos ombros, como falsas mangas. O modelo era todo ajustado, se abrindo dos joelhos aos pés, com uma cauda discreta na parte posterior. A clutch, preta de verniz, fechava o look. Então, quando a gente vê essa descrição, eu coloco aqui do lado dois modelos da Vivienne Westwood, para a gente tangibilizar isso. Eu tentei, na descrição, trazer o máximo de informações para que o leitor consiga visualizar a festa onde ela está e como as pessoas estão vestidas. Aqui, é importante a gente dar todos esses detalhes. Por que Vivienne Westwood? Não é à toa que a estilista britânica, ela está em Londres, a personagem, essa festa acontece lá em Londres, e eu escolhi uma estilista britânica. Eu gosto muito da Vivienne, porque ela foi punk quando jovem, e ela traz essa rebeldia. Até hoje, ela já está bem, mas ela já é idosa, mas é ativista, ambientalista, preocupada com o mundo que a gente vive. Ela é uma das principais ativistas da área. No momento, é super interessante ver essa carreira dela. E quando alguém escolhe um Vivienne Westwood, tem uma simbologia atrás disso, tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma conotação maior do que simplesmente esse vestido maravilhoso, esses dois modelos maravilhosos, na minha opinião, que a gente está vendo. Outro fato que me fez escolher esse figurino para ela na festa foi o Espartilho. Eu queria que a minha personagem, que tem 26 anos, que fica muito no jeans e na camiseta, que ela se revelasse como mulher, que ela experimentasse o poder de um Espartilho, de um decote, de uma cintura mais afuniladinha, mais fininha. E tudo isso, um vestido da Vivienne te promete e te entrega. Olha que lindo esse modelo. E eu fico imaginando a minha personagem com o cabelo escovado, ruivo, toda maquiada. Veja a clutch. E tudo tem importância. Você pode pensar, mas isso não é relevante para a história, para a trama. É super relevante. Você não imagina o quanto. É super relevante. E aqui, a gente vê a transformação da personagem. Ela começa a enxergar que tem muito mais além do jeans e da camiseta. Que ela pode se expressar como mulher de forma mais ampla. E ela pode celebrar a beleza dela. Ela não gosta das sardas, ela não gosta de detalhes que ela, dos cílios muito clarinhos. Você tem que aproveitar as suas características, sejam elas quais forem. E transformá-las para o mundo poder observar. Mostrá-las sem medo de ser feliz, porque ela é linda, na verdade. E aqui, a gente começa a enxergar isso. Outra personagem é a Kate, que trabalha no Museu Britânico. Ela é a curadora de uma sessão do museu que as nossas personagens vão visitar a Kate. Ela sofre um acidente, a gente vai ver. Mas veja, aqui eu trouxe o trecho onde ela caminha nas ruas de Londres. E olha só quanta informação a gente tem. O Pablo Butin, very privé black, sapatos icônicos de salto, em verniz preto e a desejada sola vermelha, cruzava as ruas de mão aparentemente invertida de Londres. Kate vestia um tubinho preto e movia-se com agilidade, apesar do figurino London Fashion Week. Aqui, a gente tem um monte de... Ah, parece bobagem. A gente começa a observar se ela tem um lobotã, que é uma pessoa que tem dinheiro, que tem uma condição, que tem um apego à imagem, porque ela quer mostrar a sola vermelha. O lobotã é característico por causa dessa sola vermelha que aparece. E é um desejo de muitas pessoas terem um lobotã. Isso mostra uma série de características daquela pessoa. A roupa, ela usa uma roupa que seria difícil, sapato e roupas difíceis de caminhar pelas ruas de Londres, mas ela faz isso com agilidade. Ou seja, ela sempre fez isso. Então, a gente tem bastante informação aqui sobre a Kate. E mais pra frente, queria mostrar uma personagem histórica do livro, Jane D. Até então, eu mostrei pra vocês as escolhas do vestuário, mostrando o que as pessoas pensam, o que elas querem que os outros pensem a respeito delas, o que elas querem ostentar, o que elas querem esconder. Aqui, Jane D é uma personagem que realmente existiu e ela viveu na era elizabetana, 500 anos atrás, na Inglaterra, na corte da Elizabeth I. Ela trabalhava na corte. E aqui eu trago um trechinho de um quadro pintado sobre a corte da Elizabeth I. É um quadro que foi pintado posteriormente. Então, ele deve ter errinhos de descrição aí, mas traz uma boa ideia de como era a vestimenta da época. E é importante que eu caracterize isso pra que o leitor entenda que essa personagem vem da era elizabetana. E como a gente vai ver, tem um trechinho aqui. Ela sorriu e se afastou, revelando o look completo. Vestido armado de seda verde clara, com corpete bem acinturado, além da gola plissada. Essa gola tem vários nomes. É o Rufo. Ela tem essa característica na corte elizabetana. E aqui, nessa personagem, eu consigo mostrar um pouco isso. Essa personagem é pintada num quadro, mostrando o corpete acinturando, o vestido armado, principalmente aqui na região do culote. E essa gola muito avantajada. É claro que tudo isso tem uma simbologia. Mas, pra minha história, é pra levar o leitor pra 500 anos atrás. entender quem é, quem foi Jamie D. Então, quando eu respondi pra Elô, Elô, eu não sei, eu acho que eu não tenho muitas ligações com a moda, ou com a vestimenta, com beleza, na minha história. Eu dei uma resposta impensada. Eu tenho demais da conta. Eu uso e abuso desses ícones, desses símbolos, porque eles mostram, apesar de serem exteriores, eles revelam o interior, o que esses personagens pensam. Então, fica aqui, esse vlog reflexivo. Figurino é só pro cinema? Não. O figurino é pro livro. É pra nossa imaginação. É pro nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida. A gente não chama de figurino. A gente chama de roupa. Vou escolher uma roupa pra sair. Eu vou escolher um figurino pra sair. Então, é isso. Eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.